E aí pessoal, mais um vídeo do canal AV Games, aqui quem fala é o ABG E vamos continuar aqui com a série do game Deadpool, então vamos lá Deu um pequeno bugzinho no jogo, então todo mundo aqui tá morto Mas era só isso, entendeu? E temos um helicóptero vindo atrás de nós E como eu já fiz essa parte, o jogo bugou duas vezes Então eu tive que fazer duas vezes essa fase de novo Mas é bem raro, entendeu? Eu não sei porque que aconteceu Geralmente o videogame não buga, né? Pra ficar travando assim Caramba, eu não consigo me mover com o fator cura direito Fator cura não, teleporte Eu tô no Facebook, Twitter e Instagram, quem quiser ver as fotos Que eu posso, tá tudo na descrição Twitter, Instagram, Facebook também Porque é bom, né? Você tá nas redes sociais em todas Porque você pode manter contato com seus inscritos de todas as maneiras Então Eu criei perfis em todas as redes sociais Pra vocês conseguirem falar comigo A qualquer hora, em qualquer rede social A maioria, né? Delas O Instagram eu fiz mais pra vocês verem as fotos dos games Que eu tô jogando Porque geralmente quando eu tô jogando um jogo Eu posto a foto pra vocês saberem qual que eu tô jogando, entendeu? Ou de repente algum equipamento novo que eu comprei Qualquer coisa Eu acho interessante ter um Instagram Pro meu canal É, agora nós estamos no comando aqui do helicóptero Do helicóptero não, da arma, né? Que o helicóptero pertence É uma minigun, né? Se eu não me engano Essas armas Geralmente tem esse nome Mas eu não sei se é Se é essa Porque eu não Sinceramente eu não entendo muito de arma A única arma que eu As únicas armas que eu sei o nome São as do Resident Evil 4 Porque eu já ganhei muito Mas nunca manjei muito não de arma Ainda bem, né, velho Porque não tem muito motivo, né? O que é um helicóptero Um helicóptero vai me atingir É o Nemesis, né, velho Se for com algum É o Nemesis, é o Nemesis Vai enterrar, vai enterrar Olha lá, vai enterrar, hein Olha só É, sorte que ele conseguiu De alguma forma Grudar aqui, né Porque Eu acho que nem com um fator cura Ele ia conseguir se salvar dessa, velho Ia ficar um bom tempo machucado, hein Tenta enterrar no nada Esse filho da mãe A gente tem que tentar entrar naquele Elevador Naquela porta ali Bem estilosa, olha só Da GWN Mas no momento ela está fechada E temos muitos inimigos Na nossa frente Olha só que badass Esse boss Não come bosta no café É, o badass não come comida da boa, né Segundo Deadpool É, falou pra caramba Do boss Do boss não, né O inimigo mais forte Ele ia beber um boss Olha, agora a gente tem a arma dele aí Mas ela é bem ruinzinha, cara Porque ela é muito pesada Olha só o outro O irmão dele Ai, foi atingido É, não deu muita coisa também Olha, a porta tá aberta Peraí, vai entrar, hein É, ele não entra E ela não tem nada por dentro Que legal Mas eu ligo as metricas Quanto é um americano Vamos ver Carri-se Certo Cara, f***, cara Vai usar tudo Só tem um tipo de sopa. Shoryuken. Yeah, that was fun! Yeah, it was okay. But it's not like we get a duel. The hell we don't! Now that's what I'm talking about! Peter, my man! See all that? Haha! What load of odds of this? Deadpool, you idiot! Do you know how much money all those explosions and hacky graphics just cost me? You can't just change whatever you want, whatever you want! Yeah, that's great, Peter! Talk to my... Hey! Where are you idiotholes going with my contract? So, Deadpool went to find our contract. That was that guy with that horrible face. It looks like a mask. Let's go. 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 The color. Let's go. I think... There is a spot on right now. Which corner is it? Atingido pela essa bela bola de fogo? Interagir? Mas o que que é isso? O que é isso? Caralho! Boa boa! Deixe-me te lembrar que a minha website ganhou 15 milhões desde a semana que anunciamos! 1 milhão, 1 milhão, 1 milhão, 2 milhão? Cof it up! O Deadpool estava conversando com um cara que eu disse que o orçamento todo tinha sido gasto. Mas o Deadpool falou, ah, mas o nosso site teve mais de 1 milhão de acessos? Todos foram o Deadpool, cara? O cara é doente, ele clicou mais de 1 milhão de vezes no próprio site, velho, é tenso. Nossa, tem um cara bem aqui, ó, olha só essa salinha. O cara querendo me pegar por trás, olha só que delícia. O pai de família aprova essa situação. Olha só. O staple do Hulk também, olha só um cara que dá pra pegar o outro. O final do Hulk! O Hulk! O Hulk! O Hulk foi bem horrível, cara! O Hulk! fraco, que não tira a quantidade de dano, né, atinge tantas pessoas e tal, não é muito bom, né, eu prefiro aquele do Y, LBY, que ele atinge vários, não ao mesmo tempo, um de cada vez, mas é bem melhor, olha só, aqui o easter egg, olha só, essa pizza, não tem como ver um pouco mais de perto, é que eu esqueci o nome, cara, é sério, eu conheço a Sartana e o Ghost Ninja, mas eu esqueci o nome, cagada, né, o Deadpool queria pegar o cara em furtividade, em modo furtivo, mas ele sabia onde o cara tava, o cara sabia onde ele tava, não tinha sentido, Vamos jogar, hein, é, aqui mesmo, olha só o monstro vem pra cima de mim, ele falou que o monstro não tá convidado pra, desconvidado pra festa de aniversário dele, ele foi muito zoeiro, ele é tão zoeiro, que ele ficou travando o jogo pra não conseguir gravar direito, né, Nossa, É, esse momento que eu tava falando naquela hora, é, você fica picotando aí, um por um, e é muito melhor, cara, do que esse Pummel Horse, ele é muito fraquinho, mano, bom, bom, ok, mas, O Deadpool é tão badass que ele fica dando em cima da mulher que quer matar ele, né, velho? O Deadpool é tão engraçado que até o Silent Hill ri das piadas dele. Não, deu errado, não era isso, cara. Que boza, eu estraguei a piada. Eu não acredito que eu fiz isso. É, como é que é? Você é tão engraçado... Não, sua piada foi tão engraçada que até o Silent Hill... Essa é a piada original, mas eu tentei mudar o estilo pra ficar mais original e deu errado. Essa mulher é muito franquinha, se você tiver a arma certa. E aí, você pega a shotgun, olha só. O que que ela fez? Agora é a segunda parte, né, eu acho. A vida dela até voltou um pouquinho. Mas, mesmo assim, ela não fez nada. Aí, eu tô até gorfando o sangue. Qual é essa? Oh, come on! Come on, guys! Vertigo! Are we seriously not afford better or bad guys? Vertigo! I'm gonna get dizzy! Ah, clearly a video. A power down is right. Oh, my God! There must be a way to turn this off! And he... Maybe you least want his legs? What are you doing? You're not doing that! This guy looks like a man there! He's a guy... He's a guy... Er, doesn't know what he is doing. What are you doing? He is coming up. I won't let him hold time in. Vê se eu consigo puxar, mesmo com esse penteiro aí, esse monstro, filho da mãe. Acho que ele já sumiu. Deve ter sumido já. Eita, eu pulei errado. Nossa, eu acho que ele é muito bom cair. Nesses buracos, né? Tá me lembrando os buracos do Crash Bandicoot? Que você caía ao infinito e além, né? Que você morria e não voltava mais. Caramba, fiz errado. Tomar cuidado porque ele pula alto demais. Mas, dependendo da situação, é um pouco ruimzinho de pular. Ah tá, eu pensei que não tinham mais inimigos. Achei estranho. Deixa eu ver esse aqui. Ah, esse aqui é o das armas, lembrei. Caramba, o cara não morre. Ah. Vou pegar o machado. Nossa, o cara sumiu, tipo. What? É, tá se movendo em uma velocidade, né? Olha, só tiroteio aqui do nada. Os caras não deixam nem eu subir o elevador. 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 Ah, sei lá o que é isso. Eu sei que... Eu sei que sobe. Já não tá bom. Eu acho que um cara vai me parar? Sim. Você já era. Aí. Ele gritou horrível. Parece... Parece um cara de voz grossa, bocejando. Quem é o filho da mãe que tá jogando granada aqui, hein? Deve ter sido desse aí que eu triturei de forma deliciosa. O engraçado é que você mata os caras. Voa um jorrão de sangue parecendo ketchup, velho. Vertigo, não agora! Você tem uma dor, cara! Você oficialmente tem o poder mais forte! A doida! O que eu tenho? O que eu tenho? Ali! O que eu tenho? O que eu tenho? Ela... Usou o poder dela que Deadpool disse que era ridículo, mas o... Poder conseguiu parar nele, né? Samu lá e fica zoando os outros. Depois se ferra o Jag. Essa parte é um pouco ruinzinha porque é muito rápido. E se você bater nessas grades, você toma dano, viu, né, simples assim, tomara que eu não morra, aqui é um dos poucos lugares onde eu morro jogando Deadpool, porque Deadpool é um pouco difícil de morrer, né, velho, ai, ai, que sujo da mãe, ah, falta pouco, eu não morri, milagre, Vamos ver a história do Senhor Sinistro? O que você está? Sim, Sinistro, todos os meus satélites estão em lugar, prontos para o seu pode-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me, sim, é o nosso clima. Ei, é isso que está acontecendo? Eu tenho um pouco de conversa com Sinistro. Hey there, Captain Douche. You know, I don't appreciate you killing my target before I could. Now I need to collect from your sorry ass. Should I? What the hell? Why is this happening? Come, Lord Buster. Genosha awaits. Psylocke, Domino. Motor and cage. What are you, X-Base, doing here? We probably know if you've read the original script. Deadpool, you need to listen to me. Mr. Sinister has taken over chance flight to the moon. I believe we are going to take her. Why did you take her? She's hot! Not as hot as Psylocke. Were you even paying attention? Wolverine, bro? Hey, you're here too? I read the script. Like the girl said, we've got to go to Genosha if we're going to stop Mr. Sinister from... Wait, Genosha the island? Hey, we'll have to fly to... I'll be taking the Blackbird. Oh, I always wanted to fly to Blackbird. No goddamn way. Deadpool, quit fooling around. Yippee! Let's get all the X-Men. Oh, yeah. Deadpool, look out! Ah! 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 That's it. That's it. You know it maybe. I had to fly. Yeah, but I Glory by Genosha! Well before the Historic Ice King started winning it. O que o senhor sinistro pode acontecer? Oh, eu não sei! Vamos lentamente pôr o que o senhor sinistro quer saber! Ele falou, ah, eu piloto o Blackbird, só que o voo deu um pouco errado, e nós aterrissamos em Genosha, só que de forma errada, nós batemos. E nós não sabemos onde estão a Psylocke, nem a Rue, e o voo Verene tá ali dormindo, tirando o sono de beleza. Mas então, é basicamente isso, espero que vocês tenham gostado, um abraço a todos, e até a próxima, valeu, e fui!